Música Quem mora ou trabalha em Pinhais nem se surpreende mais. A cidade, que é a décima maior economia do estado, é também o palco de várias e constantes intervenções estruturais que visam melhorar ainda mais as coisas por aqui. Música Nós temos hoje três pilares principais com relação à infraestrutura urbana. Seria a pavimentação, o segundo seria a drenagem e o terceiro seria o trabalho dos nossos servidores em torno disso. A cidade está constantemente em movimento. A pavimentação nas ruas, novos calçamentos e toda a infraestrutura viária ajudam a melhorar a vida da população. A cara do município é outra, né? Hoje nós estamos, vejo o município de Pinhais com cara de cidade, né? Porque a gente morava aqui e asfalto não tinha, era só terra mesmo. Quando chovia era um barro e quando estava de sol aquele pó que ninguém aguenta, né? Então essas obras aqui, ela é de muita importância e trouxe assim, mudou a cara do nosso bairro aqui. As melhorias conferem mais comodidade para quem transita, sejam pedestres ou motoristas e principalmente aos moradores e comerciantes da região. E a gente está esperando aí, eu acho que mais de 30 anos. Então, Pinhais está crescendo bastante, né? E com esse asfalto que vai sair aqui na Jacó Macanhã, na avenida, com certeza isso aqui vai melhorar para todos os comerciantes e moradores de Pinhais, né? E não é só asfalto. As mudanças no cenário podem ser observadas através da construção de novos equipamentos. São milhões de reais em investimentos, na sua maioria vindos do governo federal. Tudo isso devido à eficiência da prefeitura no encaminhamento de projetos que solicitam verba externa. Dentre as principais obras que estão acontecendo no município, podemos citar as moradias do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que já estão em fase de acabamento. Elas serão destinadas a 634 famílias relocadas das margens do Rio Atuba. Outra estrutura é o Centro Unificado das Artes e Esportes de Pinhais, estruturado para integrar atividades e serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital. Outro equipamento que está prestes a sair é o Centro Municipal de Artesanato. O local terá quase 1.200 metros quadrados de área construída, distribuídos em boxes e ambientes para vários tipos de exposições. Além desses, tem ainda as obras de construção da Supercrest, no bairro Veisópolis, que devem terminar ainda este ano. O prédio terá capacidade de atender aproximadamente 120 crianças em período integral. E esses recursos vêm traduzindo aí em infraestrutura, melhoria de qualidade de vida, com a infraestrutura, com o lazer, com o esporte, educação, saúde. Então todos esses recursos traduzem em benefício diretamente à população. Toda essa melhoria da infraestrutura viária e o investimento em novos equipamentos ajudam a atrair investidores. Prova disso é que hoje Pinhais, uma das melhores economias do Estado, é dona de um vasto polo de negócios, com quase 8 mil empresas ativas. Volume esse que tende a subir nos próximos meses. Legenda Adriana Zanotto